Estamos há 10 anos produzindo bobinas termossensíveis e papel A4 para atender com agilidade as necessidades do mercado de automação comercial, bancária e papelaria. Pioneirismo, liderança e qualidade também fazem parte de nossa história. A combinação de ordem, visão de futuro e exatidão na realização das atividades permitiu um crescimento sólido e permanente, tendo como missão atender a necessidade de nossos clientes com excelência do atendimento, com papéis de qualidade e agilidade na entrega. Nossa visão é ser referência como indústria convertedora e distribuidora de papel. É através deste pensamento que a Real Bobinas produz sua linha de suprimentos para equipamentos de autoatendimento e papelaria. Possuímos certificação FSC e SerFlor, atestando as boas práticas de fabricação, responsabilidade socioambiental e qualidade do material produzido. Trabalhando com uma gestão focada na cadeia de logística, pois prezamos pela agilidade na entrega de nossos produtos. Real Bobinas. 10 anos.